Olá, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que, às vezes, eu deveria ter feito no início do ano, mas agora que a gente está na reta final, menos de um mês para o Enem, ele é mais do que necessário, que é um vídeo com 10 dicas para você ser mais produtivo e, acima de tudo, estudar mais em menos tempo, aproveitar. Porque eu sei que nós pré-vestibulandos temos muito pouco tempo para fazer tudo. Então, assim, dicas para você aproveitar o pouco tempo que eu sei que você tem, senão você não estaria vendo vídeo-aulas na internet. Então, assim, 10 dicas para você aproveitar o tempo que você tem, estudar mais em menos tempo e ser mais produtivo. E quem me convidou para fazer esse vídeo foi preparatório online e gratuito Enem Action, que eles têm mais de 120 mil alunos cadastrados. E o que me inspirou a fazer esse vídeo foi justamente a forma com a qual os alunos do Enem Action se preparam para o vestibular, né? A forma com a qual eles estudam. Porque é uma mistura de vídeo-aulas com professores muito dinâmicos que dão aquelas aulas estilo show, sabe? E vários simulados. Os simulados lá te mostram exatamente o que você está bom, o que você precisa melhorar e focam nas suas dificuldades. E eles também têm vários simulados de redação que são corrigidos aos moldes da prova do Enem. Então, assim, é um preparatório online, gratuito. Vou deixar os links aqui na descrição. Fica a minha recomendação para quem quiser saber mais. E também os alunos do Enem Action que estiveram vendo esse vídeo podem deixar aqui nos comentários como que está sendo o estudo de vocês, como que vocês estão saindo. Então, agora, sem mais delongas, 10 dicas para você estudar mais em menos tempo e para você ser mais produtivo em geral. A primeira dica, que é uma coisa que eu uso muito, não só nos estudos, mas em outras áreas da minha vida, é uma coisa chamada Lei do Máximo Possível. O que é a Lei do Máximo Possível? É você determinar o tempo que você tem e fazer o máximo possível naquele tempo. Então, por exemplo, você só tem uma hora para estudar, coloca no cronômetro uma hora e, nessa hora, você faz o máximo que você conseguir. E isso funciona por quê? Muitas vezes, quando a gente tem pouco tempo, a gente acaba ficando pensando Nossa, eu só tenho 20 minutos, não vai dar para fazer nada, não vai dar para estudar nada. E aí, ao invés de você aproveitar esse pouco tempo que você tem, você fica procrastinando e acaba aproveitando zero. Então, a Lei do Máximo Possível é justamente isso. Você pensa, ó, eu tenho muito trabalho para fazer, só que eu só tenho 20 minutos. Então, estabelece 20 minutos, coloca no cronômetro e faz o máximo que você conseguir. Quando acabar esses 20 minutos, você para e vai fazer o seu compromisso, a outra coisa que você tem para fazer. Mas, pelo menos, uma parte você já adiantou. E eu uso isso muito nos estudos, quando eu tenho pouco tempo para estudar. Eu determino, ó, tenho 15 minutos. Vou ler o máximo do livro didático que eu consigo em 15 minutos. Vou escrever o máximo de resumo desse texto em 15 minutos. Vou fazer o máximo de exercício em 15 minutos. E eu também uso isso muito em outras coisas do dia a dia. Por exemplo, quando eu saio de casa de manhã, eu tenho pouquíssimo tempo para arrumar meu quarto. Geralmente, eu tenho, assim, 3, 4 minutos que sobram para eu arrumar meu quarto. Então, eu coloco no cronômetro e, mesmo meu quarto estando uma total bagunça, eu arrumo o máximo possível dele nesses 4 minutos que eu tenho. Quando acabam os 4 minutos, eu paro de arrumar e deixo do jeito que está, né? Porque eu não tenho mais tempo. Mas já adianta muito, já limpa um bocado de bagunça. Então, assim, você pode usar isso tanto nos estudos quanto em outras áreas da sua vida, que é sucesso garantido. Outra dica que é muito boba, mas é muito importante, é você desligar o celular e cortar distrações. Porque, assim, né? Nem preciso explicar. Distrações não fazem a gente ser produtiva. Elas são, inclusive, o contrário. Elas atrasam a gente o máximo possível. Então, assim, desligue seu celular, deixe seu celular com sua mãe, com seu irmão, deixe seu celular na sala. Porque, caso você queira mexer no celular, você vai ter que ir lá na sala, na frente dos seus pais. Seus pais vão ver que você não está estudando, que você está mexendo no celular, sabe? Faça alguma coisa para você não mexer nessas tecnologias. Desligue a televisão, desligue o computador. Peça para sua família fazer silêncio enquanto você está estudando. Ou então, vá estudar em algum outro lugar, em uma biblioteca, em algum lugar silencioso, em algum lugar que não tenha internet, para você não ficar vendo outras coisas, não ficar se desconcentrando. Mas, basicamente, corte distrações. Isso vai te poupar muito, muito tempo e muita dor de cabeça. A terceira dica é uma coisa que eu também já falei centenas de vezes, mas vou continuar falando, que é você fazer metas e estabelecer recompensas. Como assim metas? Todos os dias você tem algumas atividades para fazer, mas muitas vezes não dá para fazer todas. Então, assim, estabeleça uma meta realista de, ó, hoje eu não tenho tempo de fazer todos os exercícios que eu tenho, mas dá tempo de eu estudar matemática e geografia. Então, estabeleça uma meta realista de, ó, eu vou estudar dois capítulos de matemática e um de geografia. E também estabeleça recompensas de, caso eu consiga estudar matemática e geografia do jeito que eu quero, eu vou poder assistir um episódio da minha série favorita. Eu vou poder ver um vídeo no YouTube, eu vou poder sair com a minha amiga à noite. Então, assim, estabeleça metas realistas que você vai conseguir cumprir porque dá uma satisfação enorme e estabeleça também recompensas para quando você alcançá-las. A quarta dica é uma coisa que eu também já falei no canal, mas que ajuda muito em pouco tempo, que é um método de estudo chamado Método Pomodoro. Muita gente já ouviu falar desse método, mas muita gente ainda não conhece. Método Pomodoro é um método de estudo feito por um psiquiatra que consiste em você estudar em bloquinhos de meia hora. Em vez de você ficar duas horas estudando, você estuda em bloquinhos de meia hora. Mas como que funciona? Você pega um cronômetro e coloca 25 minutos. Nesses 25 minutos, você vai estudar 100% concentrado, sem mexer no celular, sem conversar com ninguém. Você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai ter um estudo super concentrado e depois você tira 5 minutos de descanso. E aí você volta a estudar 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos e 5 minutos de descanso. Isso ajuda muito por dois motivos. Primeiramente, que como você está 100% concentrado nesses 25 minutos, Muitas vezes, esse pouco tempo concentrado vai ser muito melhor do que se você passasse, por exemplo, duas horas estudando, mas totalmente disperso. Em segundo lugar, é muito bom porque você pica o seu estudo. Muitas vezes, quando você tem pouco tempo, você pensa, não, hoje eu vou estudar só dois pomodoros, três pomodoros. Estudar um pomodoro de matemática, um de história e um de química, por exemplo. Então assim, dá para você administrar melhor o seu tempo e você estuda concentrado, o seu estudo vai render muito, muito mais. A quinta dica, que é uma coisa que eu faço muito, 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 é você quebrar a matéria em pequenos pedaços. Como assim? Ao invés de você determinar, eu vou estudar um capítulo inteiro de matemática, você olha e pensa. Eu sou bom em matemática, eu tenho dificuldade em matemática, eu não consigo fazer esse capítulo todo. É muito para mim. Então, ao invés de você determinar, você mesmo estabelece a quantidade. Você pega o seu livro e você parte ele em vários bloquinhos. Bloquinhos de 5 páginas, 10 páginas, o quanto que você conseguir. Bloquinhos de 10 exercícios, 20 exercícios, quantos exercícios você achar que você é capaz. E ao invés de determinar, eu vou fazer um capítulo, eu vou ler um livro inteiro de uma vez, você determina, ó, vou ler dois bloquinhos de história, dois bloquinhos de geografia. Você fazer uma meta mesmo que corresponda ao que você consegue. Então assim, uma coisa que eu faço muito aqui em casa, é que eu encho os meus livros de marcadores, marcando justamente esses bloquinhos. Então assim, é uma coisa que ajuda muito, que eu gosto muito de fazer e que eu acho que ajuda bastante. A sexta dica é você estudar em grupo. Se você estudar em grupo corretamente, você vai poupar muito, muito, muito tempo de estudo. Mas qual que é o problema? Muita gente não sabe estudar em grupo, né? Muita gente acaba reunindo com os amigos para estudar e acaba virando uma festa. E isso não ajuda muito, pelo contrário, isso atrapalha. Então você tem que estudar em grupo corretamente para essa regra valer. Como que a gente faz? Uma dica para você estudar em grupo que vai te poupar muito tempo e vai te ajudar demais é você separar a matéria entre os integrantes do grupo. Então, por exemplo, na sua prova de história vai cair Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Então são três matérias. Você se junta com outros dois amigos e determina. Cada amigo estuda uma matéria. Um estuda a Primeira Guerra, outro estuda a Segunda Guerra, outro estuda a Revolução Russa. E aí cada um estuda e separa alguns exercícios. E aí no dia que vocês se encontrarem, cada um dá uma aulinha para os outros e fazem os exercícios que vocês determinaram. E isso vai ser muito bom porque, primeiramente, você vai economizar muito, muito tempo. Porque ao invés de você estudar profundamente três matérias, você vai estudar uma só. Em segundo lugar, vai ajudar muito porque você vai ensinar essa matéria para os seus amigos. E ensinar a matéria para os outros é uma forma muito eficaz de você fixar a matéria. Quando você ensina isso para alguém, isso fica preso na sua cabeça. Então vai te ajudar muito a não esquecer essa matéria que você estudou. Em terceiro lugar, vocês vão poder tirar dúvidas uns com os outros. E em quarto lugar, você vai economizar muito tempo, né? Porque você vai ajudar seus amigos, seus amigos vão te ajudar. Vocês vão tirar todas as dúvidas, vocês vão poupar muito tempo, vocês vão dar aulas uns para os outros, receber aulas dos seus amigos. Então assim, se você estudar em grupo da maneira correta, você vai ganhar muito tempo, vai te ajudar muito. A sétima dica é uma coisa muito boba, mas que ajuda muito, que é você fazer as coisas mais difíceis no seu pico de energia, na hora do dia que você tem mais energia. Eu, por exemplo, prefiro acordar cedo para estudar do que dormir muito tarde. Mas eu sei que tem muita gente que adora estudar de madrugada, que assim, o melhor momento do dia para estudar é quatro horas da manhã. Então, deixe para fazer as coisas que você precisa de mais esforço, que você precisa fazer com mais urgência nesse momento do seu pico de energia. Eu, por exemplo, moro na frente de um colégio infantil, e eu sei que 9 e meia da manhã, quando as crianças estão no recreio, faz muito barulho. Então, é muito difícil para mim estudar nesse momento. Então, nesse momento que está fazendo muito barulho, ou eu faço uma pausa nos meus estudos, ou eu deixo para estudar uma matéria que eu goste mais. E aí, de manhã cedo, quando está muito silencioso e quando eu tenho mais energia, eu estudo as matérias mais difíceis. É muito bobo, isso ajuda muito. A oitava dica é você estudar quando você tem pouco tempo, estudar por resumos ou só por exercícios. Por exemplo, ao invés de estudar história, lê o livro didático inteiro, você lê um resuminho mais curto. Ou então, por exemplo, quando você está estudando matemática. Às vezes, pode ser melhor você gastar todo o seu tempo só fazendo exercícios do que ficar lendo teoria. Então, por exemplo, o Enem Action disponibiliza simulados de acordo com as áreas do conhecimento que o Enem aplica, né? Linguagens, naturezas, humanas, etc. E nesses simulados, você tem noção exata de qual área que você precisa estudar mais a teoria e qual área que você precisa estudar mais prática. O que você precisa saber mais a teoria e o que você precisa só fazer exercício. Então, assim, quando você tiver pouco tempo, priorize o que você precisa. Ou só ler resumos curtos, seu caderno, suas anotações, ou então ficar só fazendo exercício para treinar o que você já sabe. A nona dica é você colocar a matéria no celular para você estudar em momentos que você não estaria estudando. Porque, no dia a dia, a gente perde muito tempo de estudo porque a gente não está com livro, com caderno, com caneta. Porque, às vezes, a gente está, por exemplo, no ônibus ou no metrô. Ou porque a gente está na fila do banco, porque a gente está esperando a consulta do médico. A gente perde muito tempo de estudo fazendo trivialidades do dia a dia. Se você colocar a matéria no seu celular, você pode estudar nesses momentos. Então, por exemplo, você guardar no celular videoaulas, vídeos para você assistir quando estiver à toa. Você se gravar falando a matéria no celular e ficar ouvindo no fone de ouvido. Você gravar a sua aula para ficar ouvindo depois. Tirar foto dos seus cadernos, fazer pasta no seu celular. Uma pasta com fotos de biologia, fotos de química, física, para você ficar vendo no celular. Guardar livros didáticos no celular. Usar jogos e aplicativos de fazer exercícios, de treinar o seu conhecimento, de fazer quiz. Isso ajuda muito. E, muitas vezes, é um estudo muito mais descontraído e muito mais interessante do que você ficar lendo livro, escrevendo e tudo mais. Então, assim, usar aplicativos, fotos, celular, colocar as coisas que você tem que estudar no seu celular pode poupar muito tempo. Porque você pode estudar em momentos que você não estudaria, né? No ônibus, a caminho do colégio, na fila do banco, em outros momentos. E, por fim, a última dica, que é muito boba, mas me ajuda muito, é você sempre ter à vista um calendário com todos os seus compromissos, as provas, todas as coisas da sua vida escolar. O meu está aqui, ó. Ao alcance de um braço, está o meu calendário com todas as provas que eu tenho, data de entrega de trabalho. Por quê? Parece muito bobo, mas eu estou sempre olhando para ele. Eu nunca vou esquecer de entregar nenhum trabalho e nenhuma prova. E também isso me ajuda muito, porque quando eu tenho pouco tempo, o que eu faço é ver qual vai ser a minha próxima prova. É de matemática? Então, o pouco tempo que eu tenho, eu vou gastar o quê? Estudando matemática, né? Prioridades. Então, assim, sempre tenha um calendário à vista. Pode ser tanto um calendário físico, igual eu que gosto de usar papel, ou você pode colocar um aplicativo de calendário no seu celular, escrever no seu celular e colocar no plano de fundo. Existem muitas coisas que você pode fazer, não só para você não esquecer os compromissos, né, as entregas de prova e trabalho, mas para você estabelecer as suas prioridades. Para você ver, ó, minha prova de Geografia está se aproximando, tenho que estudar Geografia. Minha prioridade agora é Geografia. Então, assim, gente, essas foram as dicas que eu separei para o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado, porque são coisas que me ajudam muito, mesmo hoje que eu estou na faculdade, faz muita diferença para mim. E eu também gostaria de agradecer mais uma vez ao Enem Action, que me convidou para fazer esse vídeo, que fez esse vídeo se tornar uma realidade. Os aluninhos do Enem Action que estiverem assistindo esse vídeo, podem deixar aqui nos comentários o que estão achando do cursinho, como está sendo o estudo de vocês. E também, para quem tiver interesse em conhecer o cursinho e em saber mais, vão estar cheios de links aqui na descrição com tudo para vocês. Muito obrigada pela paciência para você, que o vídeo já está aqui. Se você gostou, dê um mi piace, porque dá muito trabalho para fazer. Deixem aqui também nos comentários que dicas que vocês estão usando para aproveitar melhor o tempo. E também, caso você esteja parando o meu canal pela primeira vez, eu também lancei apostilas de redação. Duas apostilas de como estudar redação, material complementar, temas para redação, tudo o que você precisa para estudar redação para o Enem. Vou deixar aqui também nos links da descrição para quem tiver interesse. É no site deboraladim.com.br. Eu espero que vocês estejam gostando das minhas apostilas também. Então, assim, muito obrigada pela paciência. Se inscrevam no canal, que vai ter muito mais vídeos até o Enem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!